E vamos começar por um bom jogo do Slender Slender Então o Flip vai pro Youtube? Você vai pro Youtube? Vai? Ferro Vamos ver o joguinho desse jogo É um jogo do Shaboogu Não, para de fazer graça, meu bem A gente vai pegar todos os papéis A gente tem que pegar todos os papéis Puxa, meu dedo 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 Puxa Como vocês não estão vendo A gente jogar esse jogo Depois vamos fazer um vídeo Não, cala a boca, o que você tá falando Não vou pôr isso no Youtube não Ah, mas que bosta Então por que eu tô falando É só pra mostrar o povo, é? É? Não, deixa ele gravar Bora Esse jogo é o jogo que vai morrer de medo Não, deixa ele gravar Deixa eu fazer uma voz Deixa eu pegar lá o meu papel Onde? Ali Daqui a pouco vai começar Lê e lê e lê e lê e lê e tê lê e tê lê e tê lê e se pegar você vai ver Quer dizer, o clique não! O slam dele de pegar você vai ver Se ela casar, você vai ter que entrar nela Não, maninha Hum, eu vou entrar no carro, caso não, eu vou morrer Aí pega o meu papel A mesma coisa? É O primeiro O Slender já tá me procurando Agora começou, moleque O Slender quer me pegar agora? Pô Coitado de mim, morrendo aqui Segue o caminho da estrada, vai pra lá Vai, segue, reta aí Não, segue, reta aí Só quero olhar pra cá Pra cá Não, é pra cá, saindo do lado, velho Vai aí, reta aí Aí, você achou a estrada Uma estrada, gente Vê se você está indo, não está atrás de mim Tá bom Nossa Nunca olha pra trás, né Deixa eu olhar pra trás, você está ficando Olha lá, Cláudia Não, você vai entrar Não, maninha Entra lá logo, você já pega o rapaz na parede Aí você vai entrar pra mim Não, ainda vai entrar aí não No começo, você não entra não Aquele lado ele só estava aí, porque você demorou demais pra chegar aí Ficou duas horas Ainda ficou parado Lembra que você fica parado E vai Não, maninha, tô achando mal Não, cara Vê nessa parede, vai Vê nessa parede Vê nessa parede Olha naquela cadeira Olha naquela cadeira Olha naquela cadeira Vai, pega o papel lá, cara Vem Vem Vem, vem 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 Apenas Vem Apenas Vem Entra aqui Não, Felipe Eu não vou jogar mais esse jogo aqui Não, pode sair daí de dentro Sai moleque, senão ele vai sair dentro Pode sair daí à esquerda Vá lá no .. no .. aí Vamos pegar lá no galpão Olha aí, Kutch Tem aquele papel aqui, ó Vem aqui à esquerda Vai reta ali, depois você faz a curva aberta, entendeu? Você tá colhendo pra trás, cara. Não vai te pegar. Eu só quero ter certeza. Se ele estiver perto de mim, eu saio correndo. Aqui? Não, não de lá, não de lá. Olha aí. Ai, meu Deus. Ele tá lá no papel. Ali, olha ele. Corre, moleque. Para de olhar pra trás. Você vai dar a volta e vai voltar. Por que, véi? Isso, o Slender de Felau, seu bum. Vai pra cá, ó. Você vai pegar e dá a volta. Ah, lá ele lá. Não, não vou voltar, não. Dá a volta na casa, então. Não, Felipe, o Slender. Você não tá prestando atenção, não? Então você dá a volta. Dá a volta na casa. Não, véi, não vou voltar na casa, não, véi. Vou fugir. Não, não vai entrar nela, não. Você vai dar a volta por fora dela. Aí ele vai entrar pra lá, na floresta. Ué, ali o Slender. Você não tá prestando atenção, nada, não? Vem pra cá, vai pra cá. Isso. Agora você vai reto. Vai reto. Bruno, vem pra cá. Não. Ele tá atrás de você. Ele nunca vai estar na sua frente. Ele sempre vai estar atrás. Vem pra cá. Não vai pra ele, não. Aqui, ó. Aí você vai virar à esquerda. Véi, se o Slender estiver rodando pelo outro lado... Não, não vai não, véi. Volha pra frente. Véi, se estiver ali... Não vai tá, não. Volha pra cá. Você tá olhando pro lado, ele vai ver você. Você tem de reto. Não, não, Felipe. Eu não quero jogar esse jogo, caramba. Ah, não, eu nunca mais vou jogar. Que susto foi esse, João? Não fui eu jamais. Por quê, véi? Não. Por quê, João? Não, cara? É sério. Foi só o barulho. Ele me deu um susto agora. Mas eu também assustei. Cara, é sério. Não, eu não vou jogar mais. Não, eu sei, véi. Não, eu não vou. Você só te assustou, cara. Era só a música. Não vou mais jogar. Ah, não.